O trabalhador é o músico que trabalha no fim de semana e só tem a segunda-feira para dar uma relaxada e curtir. Por exemplo, agora eu não sei qual é o fim de semana que eu tenho livre, sempre trabalhando sábado e domingo, viajando, e quando chega a segunda-feira você só fica escutando as histórias para os terceiros, você perdeu a festa, você perdeu o churrasco, então eu resolvi fazer uma coisa que eu não esperava que fosse virar modestamente esse fenômeno. Portanto, são dez anos de Samba do Trabalhador, todas as segundas-feiras, e eu mantenho a tradição de ter uma comidinha, o músico chega ali, acabou de chegar o Oswaldo Cavallo, que toca com o Zeca Pagodin, para participar, daqui a pouco chega o Toninho Gerais, Tereza Cristina, Dorina, são amigos que vêm aqui nos ajudando a construir essa história faz muito tempo. Música Obviamente quando começou esse Samba aqui era de graça, não esperava que fosse virar essa loucura que virou, então chegou uma hora que tinha que ter segurança, tinha que ter banheiro limpo, tinha que ter mais funcionários, tinha que ter som, que a gente nem imaginou ter som nunca. Música E hoje está isso aí, vocês estão vendo. Música Música Tem gente que vem da Zona Sul pra cá, pra cantar aqui na Zona Norte, né? Eu fico particularmente vaidoso, porque eu acho que o subúrbio do Rio de Janeiro talvez ainda aguarde o extrato do verdadeiro Carioca, né? Tem o Carioca da Praia da Zona Sul, mas tem o Carioca do Subúrbio. Esse Carioca que fez o choro, que tem as rodas de samba nos fundos de quintal das suas casas. Eu acho que merece-se essa representação, né? Fazer parte do calendário da cultura carioca. Música Conheço a Feira do São Cristóvão, que eu acho que se chama agora Centro de Cultura das Artes Nordestinas. Conheço o mercado de Niterói do peixe, que é uma coisa deslumbrante, é uma boqueria. O que a boqueria tem em Barcelona, nós temos aqui no mercado de Niterói. Conheço o Posto 6 de Copacabana, que tem ali uma colônia de pescadores que faz um peixe em frito na hora, que pouca gente sabe disso. Eu estava me esquecendo do Chorim da Praça de São Salvador, lá do Coreto, que tem os domingos. Muita barraquinha de comida. Tem a barraca do Luizinho, que vende umas caipirinhas maravilhosas, vende CDs sensacionais. Tem um bolinho de bacalhau que a moça vai vendendo de mão em mão. É imperdível. De segunda-feira, antes de ir embora, samba do trabalhador. Tivão dos cursos. Obrigado.